O ano está acabando e cadê o edital da PMPE? Vamos analisar se ainda é possível esse edital para 2022. Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Um ano de sofrimento para você que está esperando, para você que está aguardando o edital da PMPE, está estudando, está se dedicando. Na verdade, eu posso, com experiência, afirmar que tem milhares estudando desde 2019, uma vez que o governador Paulo Câmara falou que haveria concursos anuais, 500 vagas. Isso não foi cumprido, isso não ocorreu. Então, seria a primeira grande frustração, professor, sim. Já seria a primeira grande frustração. Claro que não há como negar a alegria de ter a convocação da T1, da T2, da T3. E assim, pelo menos, o governador cumpriu aquela situação de prometer convocar os excedentes, a luta da deputada Gleide, a luta de muitos concurseiros, e isso foi alcançado. Porém, em relação a um novo concurso, na verdade, já virou uma novela. Sempre eu trago aquele histórico, aquele retrospecto. Final de 2021, as primeiras reuniões para definição destes certames, porque eu falei concurso PMPE, mas é um ciclo de concursos. Tem também para polícia civil, polícia científica, bombeiros. Então, chegamos em 2022, com o hype lá em cima, a grande expectativa para que estes concursos ocorressem em 2022. Porém, desde o início, aqui também não tem como negar, o secretário de defesa social, assim como o próprio governo, dizendo que este ano teríamos editais, mas em nenhum momento falou que os concursos seriam realizados. Então, a gente tem que ser justo nesse momento. Só que a gente ficou aguardando. Primeiro semestre, cadê os editais? Nada. Chegando no segundo semestre, vamos trazer agora, né, essa retrospectiva no segundo semestre. Em 8 de setembro, o governador Paulo Câmara autorizou 4.741 vagas. Vagas distribuídas para as operativas PMPE, bombeiros, polícia civil, polícia científica. Para a polícia militar, em setembro, o governador autorizou 2.400 vagas para praças e 180 vagas para oficiais. Corpo de bombeiro, 400 vagas. Para a polícia civil, 1.597 vagas. Para a polícia científica, 164 vagas. Havia assim, né, havia naquele momento, até fiz um vídeo ali em setembro, analisando a possibilidade do edital sair no segundo semestre. E ali, né, naquele momento, em setembro, eu fiz uma projeção. A banca teria que ser escolhida no final de setembro, início de outubro, ter a publicação já dessa banca e elaborar a elaboração do edital para que em novembro, quem sabe, o edital fosse publicado. Isso não aconteceu, isso não rolou. Estamos em dezembro e nada, nada de projeção desse edital. Claro que tem uma data, né, que foi lançada na semana passada pelo deputado Aglede, que a gente vai refletir daqui a pouquinho sobre isso. Então, em outubro, precisamente ali, de nove a dez de outubro, saiu a informação, mais uma vez, a deputada Aglede e é incrível, né, pessoal? Eu acompanho muitos concursos nos últimos 20 anos e muitas prefeituras, a gente consegue ter acesso até o termo de referência, até o quadro de vagas, a distribuição e no processo da escolha da banca, a publicação ainda acompanha em tempo real a escolha da banca, mas em Pernambuco é difícil fazer esse acompanhamento. Eu digo isso em relação à Polícia Penal de Pernambuco, banca Sebrasp, e a escolha foi assim, foi por dispensa de licitação, sim, mas a divulgação foi aleatória, de repente, a deputada, numa fala, né, na época, a deputada Três Leitão, anunciou, banca será Sebrasp, assim ocorreu também com a Secretaria de Educação, no caso ela tenha falado da Secretaria de Educação, né, que a banca seria Sebrasp, banca para Polícia Penal, o Sebrasp, ali, né, por volta de setembro, outubro, houve também esse cenário de não ter, né, um acompanhamento com transparência, o processo não foi aí transparente, a ponto de a gente acompanhar, né, passo a passo. Então, concurso Polícia Penal rolou, banca Sebrasp, concurso Secretaria de Educação também, banca Sebrasp, mas nesse mesmo movimento, de repente, a banca é lançada, de repente, o edital sai tal dia. Então, pessoal, em relação à Polícia Penal, à Polícia Militar de Pernambuco, ao Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, em outubro, em outubro, a deputada Gleide falou que havia, ali naquele momento, né, um processo já, em andamento, para a escolha da banca. E que existiam ali, né, três bancas disputando aí, essa organização. No caso, Sebrasp, e a UPE, e FGV. Mas quando chega em novembro, a informação é, a banca já foi escolhida. E a pergunta aí, por que não divulga? Por que não divulga? Para dar transparência ao processo. Então, se a banca já foi escolhida para todas as operativas, então divulga. Porque aí, como eu falei, é um processo marcado pela transparência. Se foi dispensa a licitação, né, tudo indica, foi dispensa, então divulga. Mas aí fica esse mistério, esse sofrimento, algo assim, né, penoso, que não deveria ser. Mas, interessante, pessoal, que a própria deputada Gleide, ela também, ela também mostrou uma relativa insatisfação. Uma publicação feita no dia primeiro, primeiro de dezembro, confira aí na tela, vamos fazer a leitura desta publicação, porque é interessante, na verdade, é uma resposta, né, que ela vai repassar ao concurseiro. Olha aí na tela. Burocracia, a burocracia é muito grande. Foi muita luta para conseguirmos que os concursados da polícia penal fossem convocados para o curso de formação. E é uma conquista, né? Além disso, destacar que, além da primeira turma, teve também a segunda turma, né, os remanescentes, e a deputada lutou para isso, né, remanescentes da polícia penal. Conseguimos, foram convocados todos os 1.300 com apoio total do secretário Clóvis Benevides e equipe. Agora, é com esse edital da segurança pública, né, a luta, né, a luta agora é com esse edital da segurança pública. Estou aguardando a resposta de uma reunião que terá na próxima quinta-feira. Os editais estão prontos, olha só, pessoal, olha só, pessoal, editais prontos, banca escolhida e cadê a programação? Cadê a projeção? Essa postagem foi do dia 1º de dezembro, eu estou no dia 8º de dezembro, quinta-feira, logo, essa reunião, veja aí na tela, né, próxima quinta-feira, que no caso, hoje, dia 8º de dezembro, acredito que essa reunião será para definir o que está travando. não me passam informações, por isso, tem dificuldades, veja, se a deputada tem dificuldades, imagina nós, imagina você, concurseiro, deveria sair uma nota da SDS informando o andamento, isso, isso, passo a passo, olha, pessoal, estamos nesse momento, a banca é tal, vamos agora nos reunir para definir a programação, é isso que está travando a questão da divulgação, transparência, e ela finaliza, mas estou atrás e ligando para todo mundo, já está marcada essa reunião na próxima semana, como essa postagem foi do dia 1º de dezembro, então, a próxima semana é esta, vamos aguardar, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, em relação ao governo de transição, a situação aí de Raquel Lira, em algumas entrevistas, ela disse, eu preciso conhecer como funciona o andamento dos concursos, eu acredito que a equipe dela já tenha essas informações, e acredito também que não será impedimento, até porque há uma necessidade, há uma dificuldade enorme aí, para a Polícia Militar de Pernambuco no próximo ano, sem ter projeção de concurso, o déficit é muito alto para a Polícia Penal, para a Polícia Civil, e a gente vai acompanhar tudo, qualquer nova informação, eu trago aqui para vocês em nosso canal, siga lá, o professor Isaquiel Silva no Instagram, e também o Instagram do Estou Preparado, porque permanentemente a deputada quando divulga a novidade já marca o curso Estou Preparado, e a gente já começa esse trabalho de análise, tá bom? Mas eu digo o seguinte, é manter o foco, porque esse... E aí Esse sonho vale muito. Enquanto ser disciplinado, será aprovado.